Eu só disse a ele o seguinte, prefeito, eu não vou ser candidato independente. Lá em Socorro não cola essa candidatura independente. Ou a gente é candidato de oposição, ou a gente é o candidato da situação. Então, eu pretendo ser o candidato da situação, ser o candidato do grupo. Então, se realmente, foi o que eu disse a ele, se o grupo me quiser, eu estou à disposição. E ele disse que, meu nome é um dos homens também, que está na mesa lá, no pensamento dele, no pensamento do grupo. Fizer a escolha pela gente, vou estar lá para dar minha vida, para dar o sangue para tudo. Agora, o que importa é que a gente tenha um nome para ganhar a eleição. Ele não pode dizer assim, ó, Betinho, eu tenho aqui, o meu candidato do coração é esse aqui. A gente tem que ter um nome para ganhar a eleição, porque a eleição não é fácil, nunca é fácil uma eleição. Não se toma essa decisão pela emoção, com o coração. Se toma pela razão, por números, pela história, não é isso, Betinho? É isso que você quer dizer? Lá, eu também, é claro que eu concordo que tem nomes também, não é só o meu, mas tem nomes lá do agrupamento, hoje, com o qual eu pertenço, que são bons nomes também.